Depois que a chuva cair Eu quero te encontrar pra ver o pôr do sol Até chegar a lua Meu príncipe perfeito Tua voz acalma minha alma Foi marcante o som que a gente dançou Meu fruto sensual de pecado Ficou tatuado em mim Nossa noite de amor Meu príncipe negro O teu corpo molhado tem cheiro de patichule Vem pra mim Meu príncipe negro O teu beijo gostoso tem sabor de azar Não dá pra resistir Não dá pra resistir Meu príncipe negro O teu corpo molhado tem cheiro de patichule Vem pra mim Meu príncipe negro O teu beijo gostoso tem sabor de azar Não dá pra resistir Não dá pra resistir Meu príncipe negro É fruto sensual Depois que a chuva cair Eu quero te encontrar pra ver o pôr do sol Até chegar a lua Até chegar a lua Meu príncipe perfeito Tua voz acalma minha alma Foi marcante o som que a gente dançou Meu fruto sensual de pecado Ficou tatuado Ficou tatuado em mim Nossa noite de amor Meu príncipe negro O teu corpo molhado tem cheiro de patichule Vem pra mim Meu príncipe negro O teu beijo gostoso tem sabor de azar Não dá pra resistir Meu príncipe negro O teu corpo molhado tem cheiro de patichule Vem pra mim Meu príncipe negro O teu beijo gostoso tem sabor de azar Não dá pra resistir Meu príncipe negro Meu príncipe negro O teu beijo gostoso tem sabor de azar Por isso não dá pra ser